Música Fala galera, eu sou Eduardo Cavalcante Estou aqui com os meus conterrâneos lá de São Paulo Do Mackenzie, Micaela e Adriano Que já tem uma equipe veterana Porém, eles são novatos Aqui no evento do Shell Eco Marathon Brasil 2018 E assim, imagino que vocês carregaram toda a bagagem Dos outros times que já participaram E estão utilizando essa experiência Para agregar e produzirem o melhor carro Que vocês conseguem E o que vocês imaginam que evoluiu No carro de vocês dos últimos anos? A gente vem melhorando a nossa eficiência Ao longo das competições Você aprende experiências aqui que você não aprende Nos laboratórios, nas aulas, nas faculdades Você passa alguns desafios que você tem um tempo Para resolver E é um desafio bem interessante Que é aqui provavelmente um dos poucos lugares Que você vai conseguir adquirir Eu estou mais uma vez aqui no estande da Poli Milhagem Uma equipe veterana aqui já no Shell Eco Marathon Brasil E eu queria saber de vocês Qual que é o sentimento de estarem mais uma vez aqui Participando e competindo no Shell Eco Marathon Brasil 2018? Primeiro é um grande privilégio poder estar aqui É uma competição muito grande E competir com equipe de alto nível É muito bom para a gente Que a gente consegue ver qual que é o resultado do nosso trabalho Do ano inteiro A gente consegue ver aqui na competição Qual que é o resultado dele Em 2016 a gente teve problema para conseguir andar com ele Em 2017 a gente conseguiu fazer uma marca Mas não tão boa Esse ano a gente refez um protótipo do zero Com a intenção de tentar pelo menos um pódium Bom, além dos critérios do regulamento Que vão mudando coisas obrigatórias A gente fez coisas que ano passado deram alguns problemas Que a gente teve que resolver aqui na hora Dessa vez a gente já foi planejando ao longo do ano inteiro Para não chegar aqui despreparado E ter que ficar correndo contra o tempo Então algumas coisas que a gente ano passado fez Ficou ruim E esse ano a gente aprimorou Como exemplo, protetor de correia Que é uma coisa que obrigatória Ano passado deu um pouco de trabalho Esse ano a gente já aprimorou Motor de partida Que esse ano é obrigatório no regulamento E tem várias outras coisas também Que a gente vai mudando É um desafio grande para a gente Principalmente por causa da distância e tudo mais E assim, foi o que ele falou É uma competição de grande importância Principalmente lá fora E quando veio aqui para o Brasil A gente ficou bastante empolgado com a possibilidade E aí desde então a gente vem aprimorando Cada vez mais os nossos protótipos E agora a gente vai falar com o pessoal aqui Do Núcleo de Estudos em Eficiência Energética Da Universidade Federal de Lavras Opa, tudo bem? Você que é o Vitor, né? Vitor Do grupo NE3 Pô, que legal Fiquei sabendo que já não é a primeira vez que vocês estão aqui Vocês já são veteranos no evento, né? Isso É a segunda vez que a gente está participando aqui do evento, né? A primeira vez foi no ano passado A gente tinha um carro completamente diferente E esse ano a gente teve essa oportunidade de fazer um carro do zero A gente, na última competição, a gente observou todas as equipes Deu uma olhada no que ficou faltando no nosso carro E esse aqui a gente planejou ele desde o zero mesmo Legal! E Vitor, me conta uma coisa Quais que são as metas de vocês para o projeto desse ano? Então, ano passado a gente conseguiu ser aprovado na inspeção Mas a gente não conseguiu fazer uma volta válida, né? Ponto A na competição Então, as metas para esse ano Também ser aprovado na inspeção A gente já trabalhou muito para isso Estamos quase finalizando aqui E a gente quer dessa vez pontuar Chegar na velocidade necessária Dar uma volta boa A gente não está pensando assim no topo do pódio A gente não está pensando em vencer a competição A gente está querendo mais superar a meta do ano passado E uma última pergunta Eu queria saber Eu queria, aliás, que você desse uma mensagem Para a galera que está pensando em se inscrever nesse evento para o ano que vem De repente está com receio de alguma coisa O que você tem de mensagem para deixar para esse pessoal? Bom, eu acho que assim Todo mundo que tiver oportunidade Tiver uma equipe disposta Faz a inscrição Se estiver com medo Pô, talvez não vai ser aprovado Talvez esteja com alguma dúvida Vem para cá, faz o seu melhor Acho que todas as equipes aqui estão dispostas a te ajudar A gente pede emprestado Emprestam A gente dá ideias Então, ano passado a gente veio sem experiência nenhuma E aprendeu muito com outras equipes A gente ajudou outras equipes Elas nos ajudaram Hoje a gente está com um carro completamente novo Então, coisa assim De um ano para o outro a gente cresce muito E aqui dentro da competição, principalmente A gente tem um grande conhecimento aqui das outras equipes Para ajudar a gente E a gente também contribuir de alguma forma Pô, show de bola Vitor, muito obrigado Por compartilhar a sua experiência com a gente E com milhares de engenheiros E futuros engenheiros Ao redor do Brasil Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto